Olá para você que acompanha a Educadora nas redes sociais. Eu sou a Tayla Ramos e este são os principais destaques da manhã desta terça-feira. Começa hoje na zona rural de Limeira a campanha de vacinação antirrábica. Haverá pontos itinerantes de vacinação até o dia 29 de setembro. Hoje há quatro pontos de vacinação no bairro dos Lopes, bairro dos Pereiras, na estrada do Zé do Pote e bairro dos Lorolas. Podem ser vacinados cães e gatos com mais de três meses de idade que não façam uso de antibióticos. A campanha segue até o final deste mês. Todos os pontos e datas de vacinação podem ser consultados no site da Rádio Educadora. E no sábado acontece o dia D da campanha de multivacinação que é voltada para crianças e adolescentes com até 15 anos de idade que estejam com a carteirinha de vacinação desatualizada. Serão aplicadas várias vacinas como contra a rubéola, sarampo e também a tripse viral. As pessoas podem procurar os centros de saúde da família dos bairros ou a vigilância epidemiológica que é um dos pontos fixos de vacinação. A tabela também pode ser consultada na página da Educadora. E mais informações você acompanha nas nossas redes sociais ou na programação da Rádio Educadora.